Salve, salve, minha família, beleza? Mano, aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser simplesmente relacionado, né? Ao Facebook, ele tava numa live ali com os parceiros, tá ligado, tropa? E ele simplesmente mandou um recado ali, tirando uma onda, né, rapazadinha, falando que ia cobrar e pá. Os caras ali da recai, né, os milionários do rap, enfim. Porque esse show ia ser no Natal, né, ali na áudio. Enfim, eu não sei se aconteceu esse show, se eles realmente tomaram o salve ou não. Mas eu vou colocar aqui pra vocês a live pra vocês pegarem mais ou menos a visão, beleza, tropa? Mas antes, se inscreve no canal aí e deixa o like. Pega a sua visão. Tá vivendo? Porra, meu Deus. Tá vivendo, um dia por vez. Fazer rap no vídeo? Não, você ia me dar um salve, ô. Quando o Blue falou, vou dar um salve, eu falei assim, tô fora, viado. Eu vi aquele salve do... Nunca esqueci aquele salve, eu falei, tô fora. Ô, viado, você sabe o dia que eu fiquei em choque? Eu vou falar o dia que eu fiquei em choque. O dia que o salve voltou e os caras dão um salve no Marquinhos. Eu falei, meu Deus, os caras olhou e falaram assim, quem não bater vai tomar. Eu falei, meu Deus. O salve existe pra ela, né, mano? Pros caras problemáticos. Ô, viado, o Blue, o Blue, mano, ele pegava aquela cotovela. Sabe aquele gordinho que apanhou lá, que empinou a moto lá, que tirou a faixa? O Blue pegava aquele cotovela assim, ó, e pulava assim, ó, no Marquinhos. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Eu só como o torresmo, viado, mano, não vai dar, não, viado. Tá, porra. Ô, Júlio, os caras pegou o Gadenal, Júlio. Minha nossa senhora. É o quê? O Gadenal, lembra que os caras pegou o Gadenal lá? O Gadenal acabou com a camisa do Brown? É, foi esse salve aí mesmo que os caras zoam a camisa do Brown. O Blue falou assim, o salve vai voltar hoje, vai começar agora. Pode pegar. Meu Deus do céu. Lógico, tá muito bagunçado, mano. Tá muito bagunçado, mano. Tá louco. Dia do salve. Sério. Doaram a camisa do chão. Doaram logo a camisa do chão. Falou. Jogaram. Foi mesmo. E os caras ainda falaram, Maurício. Ô, viado, e eu fui saindo de cantinho assim, né? Falei, mano, eu não vou nem participar que eu não quero levar um salve, não. O cara falou, quem não bater, vai tomar. Eu falei, fudeu. Lá vai eu batendo. Mas, ô, viado, pelo amor de Deus, eu falei assim, eu vou sair, por favor. Eu parei. Por isso, você parou de cantar? Ô, o Blue, e aquele suor amaduado? O Wilson falou. Isso, quando o Blue... Ô, viado, olha o Wilson. Isso, quando o Blue te pegar, ele vai morrer. Ai, caralho. Os caras que estavam marinando, os que estavam marinando, eu estava marinando, fio. Os que estavam marinando na hora que... Se você gostasse a hora... O Júlio já é louco. Falei, viado, os caras pegam a nós, que esse salve aí, nós está morto, Júlio. Você é louco? Ô, Wilson. E o... E o... E o... E o facção que pegou o champanhe, levou um salve? Puta, facção foi foda. Não, levou um salve não, mas... Chegou perto, hein, mano? O Nick? Olha o cara aí. O Nick ia tomar um salve. O Nick ia tomar um salve na hora. Ô, viado, outro cara que escapou do salve também, sabe quem foi? Sabe quem foi, Wilson? Foi o Gabriel, mano. Lembra quando o Gabriel voltou no show e estourou o champanhe? O Brau falou assim, Wilson, dá foda. Eu falei, eu, Brau, eu... O cara do nada, eles foram... Quem foi que arrastou ele? Eu acho que foi o Big, mano. Ele ficou... Quem foi? Isso foi você, Wilson, que arrastou o moleque. Cinco shows aí, aí chegou no show, já foi a bilhachadão. Ah! Estourou o champanhe fora de hora, mano. Estourou o champanhe fora de hora. Estourou antes do show. Emocionadinho? Não tava... Não tava no... O olho até consertou, Silvio, só... Não tava no sofrimento. Mas ele deu sorte... Não, mas ele deu sorte... Ele deu sorte que era show de 25 anos do Racionais, os caras estavam muito focados. Só o Brau viu e falou que ele tinha que levar um pau. Mas se o Blue viu, o Blue dava um pau nele. Ô, mano, você tem que fazer um depoimento aí e postar na net. Eu parei de cantar ré por causa do salve. Os caras entenderam. Alguns caras não entendem, ó. Tem uns caras que não entendem. Não, Rubião. Ainda tem, Blue. Tem uns caras que não entendem ainda. Tem um monte que não entendem. Tem que postar aí na internet. Eu parei por causa do salve. Os caras não entendem. Eu parei de cantar ré por causa do salve. Tem um show dia 24. Dia 24, nós vamos ir lá de Papai Noel, lá levar o presente com a rapa ali. Aí, ó. Demorou. Tchau, tchau. Dia 24, mano. Vou, 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 vou. E lá na áudio. Dá um salve. Na áudio, na áudio. Ô, viado, eu vou sair aqui. Ô, viado. Na áudio, vai ter um show lá do... Vou sair daqui, viado. Eu vou sair da live aqui. Fechou, irmão? Dos milionários. Vai ter um show lá dos milionários. Dia 24. Vou sair que eu... Show dos milionários. Na áudio? Ô, mano, já começou a chover. Falei pra você. É, fi. Na áudio, vai ter um show dos milionários. Vixe, agora... Vamos lá levar... Vamos levar um presentinho lá de Papai Noel. Ho, 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 ho. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora que era a hora. Vai ter uma áudio. E aí, quem vai estar lá, Mollis? Os milionários do rap, fi. Ah, o milionário vai estar lá? Sabia, não. Bunda Mole versus Bunda Mole. O que é o milionário do rap? Igual Bunda Mole, mas... Mas Bunda Mole vezes Bunda Mole igual Bunda Mole. Zé, você viu meu fode? Que juntando tudo dá um saco de vacilo. Juntando tudo dá a chapelândia toda. Tá louco. Mestre de Natal? Mestre de Natal. Você acredita? São Paulo virou Zizelândia, não. Os caras estão atirando, hein, fi. Tá, fi. Mestre de Natal. Eu sou a favor do... Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Cara, pra quem não entendeu por que isso aconteceu, né? Os caras da Rekkaid, rapaziadinha, eles meio que deram uma zoada e tal no Costa Gold, que eles estavam bastante tempo no rap e aí eles ainda estavam pobres, pá. Eu vou mostrar aqui um trechinho do vídeo, né? E esse vídeo gerou uma puta polêmica. E hoje os caras tiram onda até hoje, né? O Bruce, cara. Só pega a visão, tropa. Vocês não queriam, mas tá aí. Vocês não queriam, mas tá aí. Faz seis anos que nós tá aí. Faz sete? Já tenho quatro anos de carreira, já, fi. Esquece. Já tá aí, já tá aí. Eu tô aí, eu tô aí, fi. MC, dá vários bagulhos aí, eu tô aí. Quatro anos de carreira, o mano tá rico. Isso que é foda. Tem mano que tá há 30 anos e tá pobre, fé. Mano aí com nove anos de carreira fazendo kawaii. Tá ligado? Foi esse comentário aí que causou uma revolta aí nos caras undergrounds, né, rapaziadinha? Mas eu acho que a parada meio que saiu um pouco do contexto, né? Sendo franco aqui, rapaziadinha, porque, tipo assim, eu acho que a ideia que eles quiseram dizer era diretamente pra própria Costa Gold, né? E o pré dela, que tava divulgando o código do kawaii, eu acho que foi mais relacionado a isso. Mas, de qualquer forma, são palavras, né? E palavras não podem ser jogadas ao vento, né, rapaziadinha? A verdade é essa, né, rapaziadinha? Eles erraram aí no momento que eles tocaram as palavras ao vento, né? O bagulho tem que ser direcionado, tá ligado? Se não, não daria todo esse problema dos caras aí da cena, da Rickard, com os caras das antigas, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí foi um tanto prejudicial pra própria Rickard, né, mano? Diminuiu um pouco a moral deles, mas a relevância deles no trap é significativa, né? Os caras fizeram a história. Enfim, rapaziadinha, o resumo do vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo e ficar presente de tudo. Valeu, tropa? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau. O que é isso?